Passando aqui para desejar uma excelente semana a todos e trazer também uma breve reflexão, compartilhar algo que venho meditando nessa manhã. Nós temos um desafio muito grande enquanto cristãos, que é de ter um equilíbrio. Nós percebemos que a espiritualidade de alguns são baseadas em experiências, supostamente experiências com Deus, onde as emoções, os arrepios, as sensações são que determinam que a sua vida tem sido, diante de Deus, uma vida boa, edificante. Por outro lado, nós temos também alguns cristãos que entendem que a sua vida precisa ser uma vida de entendimento, de compreensão da vontade de Deus e isso se faz por meio do estudo bíblico. O interessante é que o equilíbrio que a Bíblia propõe é justamente você ter esses dois aspectos da espiritualidade na sua vida de uma maneira dosada. Então, assim, nós podemos até saber tudo, entre aspas, sobre a vontade de Deus naquilo que é possível que está registrado na Bíblia. Os fatos históricos, os ensinamentos, enfim, tudo que ali também é verificável, pode ser investigado, pode ser examinado. E deve ser mesmo, como Jesus disse em João capítulo 5, lá pelos versos 39, se não me falha a memória, examinai as Escrituras, porque cuidai e ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Por outro lado, nós temos também, no mesmo Evangelho segundo João, só que no capítulo 1, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra de Deus, a comunicação de Deus, ela se encarnou e se relacionou com todos nós, hoje, por meio do seu Espírito. Então, o grande desafio que nós temos é ter esse equilíbrio de não sermos cristãos místicos, pautados nas emoções, nos arrepios, nas sensações, mas que possamos também não ser aqueles acadêmicos, frios, que acham que tem resposta para tudo. Então, o grande desafio é nós termos, porque, assim, se alguém perguntar, mas não tem algo que é mais importante, assim, entre os dois, não tem algo que é mais vital para a vida cristã, é mais importante para a vida cristã? Qual que é? A vida de oração, piedade, devoção, ou essa vida de busca, né? Pelo entendimento, pelo estudo da palavra de Deus, qual é mais importante? Eu penso que nem eu, né, preciso responder isso. Se nós perguntássemos para o passarinho, qualquer pássaro, qual é a asa mais importante, a esquerda ou a direita? Vocês sabem a resposta, né? Com certeza, todo passarinho, se pudesse, ele ia responder, as duas igualmente são importantes, necessárias, vitais para a minha vida. Da mesma forma também, amados, é a nossa vida cristã. Devemos ter um equilíbrio, não podemos ser esses crentes místicos, né, que acreditam em tudo, menos na Bíblia, porque as suas emoções são o que regem, né, os seus sentimentos, as sensações do corpo, os arrepios, é o que tem determinado, muitas vezes, e que tem dirigido decisões da sua vida. Isso é muito perigoso, né? Cristãos místicos, que muitas vezes têm perdido a oportunidade de amadurecer na sua fé, de serem seres humanos melhores, de conhecerem a Deus, né, de uma maneira mais adequada. Por outro lado, temos pessoas também que desprezam totalmente as experiências com Deus. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, uma inclui a outra. Só que precisamos ter equilíbrio na nossa vida, para não nos perdermos nesses dois extremos. Então, fica a minha sugestão. Conheçamos a Deus através do relacionamento pessoal de comunhão diária com Ele, através dos devocionais, através da busca, né, desse diálogo, que é por meio da oração, a vida piedosa, a vida de entrega, a vida de adoração e celebração, enfim, esse relacionamento que temos com Deus, nessa possibilidade de estarmos pessoalmente, por meio do Seu Espírito, nos relacionando com Ele. Por outro lado, não vamos desprezar, porque é um perigo muito grande, de nos infantilizarmos, de regermos a nossa vida a partir dos nossos achismos, né, apenas por esses meios, mas não considerando a importância, a necessidade, igualmente, de crescermos a nossa fé, de entendermos a nossa fé, de que a nossa mente, ela seja uma mente de Cristo, que seja uma mente que seja transformada pela renovação do nosso entendimento, através do culto racional, que possamos buscar esse equilíbrio. Então, pense nisso, seja equilibrado, busque a Deus de todas as formas que Ele, assim, nos orientou, nos aconselhou para que fizéssemos. Ou seja, por meio desse relacionamento íntimo e pessoal com o Seu Espírito e por meio da investigação bíblica de uma maneira intensa, e igualmente possamos ter a intensidade, tanto em um aspecto quanto ao outro aspecto da vida cristã, para que possamos ser saudáveis na vida cristã. Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Deus abençoe a sua vida.